Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta holística e analista corporal. Sou cristã desde 1996. Faz bastante tempo que eu sou cristã, mas eu já nasci num lar cristão, né? Na minha adolescência me desviei e depois, quando eu completei 20 anos da minha vida, eu decidi, custasse o que custasse, ninguém mais ia me afastar do amor e da salvação de Deus através do Seu Filho, Jesus Cristo. Durante o período, os primeiros anos da minha vida, me dediquei a estudar teologia, me dediquei a estudar o cristianismo, né? Então, eu sou da linha de que nosso corpo não é descartável e acredito, sim, na ressurreição. E falando sobre o monopono, né? No vídeo de ontem, acabou o tempo da minha câmera, né? Então, eu vou concluir o vídeo de ontem, no de hoje, falando sobre Sograto. Então, ontem, no vídeo de ontem, eu falei, fiz a base bíblica, né? Do Sinto Muito, que está lá em Romanos. No vídeo, eu deixei a base bíblica. Romanos 3. Também, Sinto Muito, Romanos 3. Para, me perdoa, Mateus 3. Te amo, Mateus 22, 37, 22, 39, Mateus 5, 44. Foi o, eu te amo. Porque Deus, vamos falar mais um pouquinho do amor, né? Então, Deus quer, Deus é amor e ele quer que todos nós nos amemos, nos amemos e que, um minutinho. Então, Deus é amor e importa que todos nós nos amemos. Então, para a gente reprogramar, né? A nossa mente e entrarmos no cristianismo, entrarmos na espiritualidade, o monopono, ela é uma ferramenta maravilhosa para reprogramar a sua mente, te tirando todos os rancores, mágoas, traumas, pensamentos acelerados e tanta coisa que desconecta você do Criador. E aí, o que que acontece? O homo monopono é essa ferramenta. Então, se Deus é amor, por que não dizer, eu te amo? Se Deus quer que nos arrependemos, por que não pedir perdão? Se Ele mostra a nossa realidade humana, por que não sentir muito? Então, sinto muito, me perdoa, te amo e agora vamos falar da gratidão. Então, na Bíblia, em média, tem 75 versículos que pedem para você dar graças para que você tenha um coração grato, para que você agradeça a Deus nos mínimos detalhes, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, por que que eu não posso ser grato, inclusive pelas coisas ruins? Então, no Sograto, eu escolhi um versículo que diz assim, está lá em Tessalonicenses 5,18, que diz assim, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, gente, sou grato, graças te dou, Senhor, muito obrigada. Mas não é tão difícil a gente ser grato o tempo todo? Está o tempo, parece até idiotice, né? Parece até idiotice. Fica, ah, graças a Deus. Tem uma mulher que aparece aí na mídia, quase nua, pelada, esqueci o nome dela, se você souber o nome dela, coloca aqui, que ela fala um monte de bobagem, fala graças a Deus. Por que graças a Deus? Por que graças a Deus? Por que graças a Deus? E a gente julga, né? Tem muita gente que julga, eu mesma, às vezes, meia em dúvida de algumas coisas. Mas graças a Deus, ela está seguindo, tudo dá graças. Ela está numa vida que, aos meus olhos, é torta, mas graças a Deus. E o que que acontece? O homo no pono tem base bíblica. Você está livre, você está liberto para ter essa prática. Principalmente, quando você acorda, e muitas vezes você acorda e nem faz uma oração. Você nem fala com Deus, você nem entrega o seu dia a Deus. Então, você programa a sua mente, né? Deixa escrito bem grande, assim, ó. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Vai escoar seu dente falando, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. À noite, quando você vai dormir, muitas vezes você está tão cansado, tão cansado, que você nem tem coragem de agradecer a Deus. Então, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Às vezes, você vê uma situação que você fala assim, meu Deus, eu não tenho o que dizer. Eu não sei nem o que falar, não sei nem o que pensar. Então, você fala, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. E isso traz todo aquele benefício de desintoxicação emocional, reprogramação mental, desintoxicação mental e, principalmente, tirando esses monstros, né? Essas coisas que deixam a gente monstruadas, monstruados, né? Porque, fala pra mim, quantas vezes você sentiu vontade de dar uma porrada em alguém? Fala pra mim, quantas vezes você não sentiu vontade de arrancar o cabelo de fulano ou de fulana? Quantas vezes você não sentiu vontade de ver, assim, a pessoa esmagada? Quantas vezes você não desejou o mal pras autoridades? Quantas vezes você não... Ai, ai! E tudo isso, gente, fica encravado no seu inconsciente. E uma hora, isso manifesta. Quando você faz o homo no pono, você não tem nem noção que o seu inconsciente tá guardado ali. Memórias que você tem de quando você estava no ventre da sua mãe. Memórias de quando você estava dormindo e seus pais brigando enquanto você dormia. Porque o nosso inconsciente, ele não dorme, tá? Ele não dorme. E quando você sonha, você fala, nossa, eu não sei nem por que que eu sonhei isso. É o seu inconsciente pondo pra fora aquilo que tá lá dentro. Quando a gente faz o homo no pono, quando a gente tem essas técnicas, né? O homo no pono é uma. Se você acha que é ruim fazer o homo no pono, você pode decorar o salmo 23, o salmo 91. Ou um salmo que você gosta e vai repetindo, repetindo, repetindo. Reprogramando a sua mente para aquilo que você quer. E o que você quer? Se você é cristão, vida é eterna. Então, se você quer vida eterna, você tem que ser eterno. Então, começa a entender isso. Que para estar no reino de Deus, a gente tem que seguir as regras. E uma das regras é ter o reconhecimento da sua condição, condição de mortal, pecador. Pedir perdão, não somente por isso, mas por tudo que você faça, que te dizia de Deus. Você tem que amar o próximo a Deus e a si mesmo. E você tem que ser grato o tempo todo. Então, por que não? Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Um beijo e até amanhã no próximo vídeo.